Olá, sou Vera Lúcia Trindade, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Em nossos encontros, vamos explorar a cinética das reações químicas a nível de graduação. Vamos começar nossos estudos respondendo algumas perguntas que você possivelmente se faça. O que é cinética das reações? Cinética das reações é uma área de conhecimento químico na qual estuda-se as velocidades das reações, como as reações ocorrem, os fatores que podem afetá-las, como controlá-las, como expressar matematicamente suas velocidades e como obter outras informações a partir da cinética da reação. Para que você possa entender melhor, preste atenção na animação. Esta animação representa uma reação genérica tipo R que se transforma em P, na qual o reagente R se transforma no produto P. A reação se completa em 45 minutos. A animação mostra que no início, tempo zero, há somente bolinhas pretas que representam o reagente R. Com o passar do tempo, surgem bolinhas verdes que representam o produto P. No final de 45 minutos, o sistema contém muito mais bolinhas verdes que representam o produto da reação do que bolinhas pretas que representam o reagente. Neste momento, dizemos que a reação se completa. E não vamos dizer que a reação termina. O verbo terminar pode dar uma ideia errônea a respeito da natureza do evento. O que termina é porque chegou o fim. E não é isto que ocorre na reação. A reação continua acontecendo. Quando o sistema alcança esta condição de não mostrar mais modificações, mas intimamente continuar sua manutenção, é um estado que a química chama de equilíbrio. É um equilíbrio dinâmico. Quando o sistema alcança a condição de equilíbrio, a taxa de formação de reagente e produtos se mantém a mesma. Observe que as setas que representam o equilíbrio e a cinética são diferentes. No equilíbrio dinâmico, a relação produto e reagente é constante. As quantidades de reagente e produto no sistema dependem do rendimento da reação. Quanto maior for o rendimento, menos reagente estará no sistema. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto